Concentração da Viradoura agora com a Luciana Egros, coreógrafa da comissão de frente. Então quer dizer que essa união entre Salgueiro e Viradouro vai se dar por meio de tambores? De tambores. A gente vem trazendo essa africanidade porque o Salgueiro foi a primeira escola que fala do negro e que veio trazendo a África na avenida. Então a gente faz essa homenagem. Então a gente dentro desse tambor tem a trucagem onde vão surgir dois xangões e essa história toda que a comissão está retratando, ela acontece através do personagem Tempo que é o ator Léo Fagundes que foi convidado especialmente para esse papel para trazer esse momento mágico de muita emoção aqui na avenida. Tchau. Tchau. Tchau.